Agora eu põe uma blusa, que é pra não dar a impressão que eu gravei todos os vídeos no mesmo dia, sabe? Ó, creto! É outro dia. Aí eu pego esse ventilador aqui, ó, eu dou uma mexida nele diferente, que assim, ó, tem ele de lado. Dezembro. Olá, meu nome é Michel Gaibe, sejam bem-vindos ao meu canal. Teve um dia que eu tava dormindo, era um dia de semana. Mas esse dia, mais ou menos 6, 5, 10 pra 6 da manhã, eu fui acordado desesperado. Isso foi um dia diferente, foi um dia em que eu não esperava que tais coisas poderiam acontecer, algo sobrenatural, talvez, creio que não. Eu não sei qual é a mensagem que um passarinho poderia dar, mas a gente tava dormindo a paz do sono do Senhor, às 10 pra 6 da manhã, e você sabe que esse horário, depois das 4 horas da manhã, é o melhor sono do mundo. De repente, no meio da madrugada, eu e a Cris dormindo, cara, aquele sono, um pássaro sentou na janela, e de repente grita... De repente, pula o passarinho e grita... Muito alto na minha janela, tá ligado? Mas foi estranho, porque eu e a Cris demos um pulo, aquele passarinho canta muito alto, cara. Não posso fazer, tipo, isso muito alto agora, porque já está tarde da noite. E das contas, acordamos 6 horas da manhã, com um alarme nada profissional, a Cris conseguiu voltar a dormir, e eu já fiquei acordado pra ir trabalhar, e cheguei mais cedo no serviço, porque Deus é vã, não é verdade, ó? Bem te vi pra você. Este é o vlog de todos os vlogs, eu andava meio desanimado com esse canal. Meio chateado, meio cabisbaixo, não queria mais gravar vídeo, não tava mais com o saco pra editar, porque demora pra caramba pra editar. Eu não tinha mais ânimo pra gravar, tudo tava ficando muito de plástico, tá ligado? Não era mais, tipo, eu sentar igual eu tô fazendo agora e falar com a câmera. Meu, tinha roteiros enormes, eu lia aquilo como se fosse um robô, eu me sentia apresentando no Jornal Nacional. Mas, eu decidi mudar o meu ponto de vista, por que que uma coisa que eu amava tanto eu ia deixar de fazer, hã? O que foi que você tinha paixão de fazer e você abandonou, hã? Hã? Quais foram os motivos que te fizeram amar aquilo que você fazia e deixou de fazer? Hã? Quais foram os motivos que te fizeram desanimar? Pois é, meus amigos e minhas amiguineas. Eu comecei esse canal no comecinho de 2015, porque eu ia me casar. E aí eu fiz o canal, a gente começou a fazer um pré-wedding, tá ligado? Mostrando como que foi, ah, os presentinhos que a gente ganhou, o que a gente ia casar, quando que ia ser, como que a gente escolheu a idade do casamento. Vídeozinhos assim, relacionados ao nosso casamento, os presentes que a gente entregou para os padrinhos. E foram vídeos muito bacanas, foi quando eu aprendi a fazer edição. E aí eu peguei gosto pra esse negócio de fazer vídeo, porque é muito legal. Mas aí eu comecei a entrar numa aspira, tá ligado? Eu queria fazer o caldeirão do Hulk sozinho no meu quarto. Eram uns programas, assim, muito loucos, umas viagens, cara. E eu não consegui ir pra frente com eles, porque eram muito complicados de se fazer sozinho. Tentei fazer programas com roteiros loucos, tentei gravar externo e tudo quanto é lugar. Eu cheguei a tentar fazer um vídeo com dois Michels ao mesmo tempo. Já era, acho que tá certo agora, hein? Vamos lá? Ok. Olá, meu nome é Michel Gai, mas sejam bem-vindos ao meu canal. Mano, esse é um vídeo especial. Deixa eu te falar. Juntos, tá ligado? Esse é um vídeo especial, a gente vai fazer esse formato diferente aqui e ver no que dá. Já que no YouTube tudo que faz sucesso é o React e listas. Ok, vamos fazer o React e listas. É isso mesmo, Michel. Essa plataforma do YouTube que, tipo, é uma decadência de mal a pior e fica obrigando a gente a fazer esse tipo de coisa pra tentar conseguir view, tá ligado? E dá mó trabalho, na verdade. Por isso que esse canal seria um vlog do meu cotidiano, os vídeos do meu dia-a-dia, não vai ter nada de especial nele, a não ser que você se identifique comigo, com a minha esposa e com a minha vidinha maravilhosa neste planetinha Terra. Eu vou falar das minhas lembranças do meu cotidiano, das coisas bobas que eu dou atenção. Chega de ser complexo demais, tem que ser eu. Eu sou um cara simplicíssimo, fácil de lidar. Todo mundo olha pra mim e fala, nossa, Michel, como você é um cara fácil de lidar? Pra que complicar? Pra que complicar? Seja você mesmo, meu querido e minha querida. Não desista daquilo que você teve vontade de fazer um dia e desistiu. Seja lá o que for, você começou a correr e parou. Ou você começou a cantar e desanimou. Ou você começou a orar e desistiu. Ou sei lá o que você começou e você parou. Mas não pare. Seja você mesmo e não desista dos seus sonhos. Às vezes o seu sonho, por mais pequenininho e insignificante que pareça pra você, lá na frente pode ter um propósito muito maior. É isso que eu acredito com esse canal. Que um dia eu vou chegar em algum lugar. E se não chegar, pelo menos eu vou ter a consciência limpa de saber que eu fiz tudo o que poderia ser feito para chegar em algum lugar com esse canal. Por isso não desista. Não deixe o Ben TV da sua janela tirar o teu foco do seu sono. E durma muito. Nossa, nada a ver. É uma metáfora. Espero que vocês entenderam. Vocês entenderam, sim. Eu acho. Cris, minha amada esposa maravilhosa, obrigado por me aturar nesses um milhão e meio de projetos que eu começo e nunca termino. Mas agora eu melhorei e decidi que eu vou simplesmente fazer vídeo para o YouTube e cuidar das minhas musiquinhas. E fazer pedal de guitarra de latinha. É verdade, ó. Não tô zoando não, ó. Olha o tanto de latinha. Ó, vou fazer aqui, ó. Olha as minhas plaquinhas, ó. Só falta só furar. Essa daqui vai ser um MXR Distortion Plus. Smash Drive, ó. Rebote delay 2,5. Caiu um delay comprido pra caramba. Aqui, ó, 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 ó. Obrigado a todos que me deram latinhas, viu? Vocês me ajudaram pra caramba mesmo. Bom, se você gostou, curta, compartilha esse vídeo. Se você acha que tem pessoas que estão desanimando de sonhos maravilhosos, não desista dos sonhos dela. Compartilha esse vídeo com as pessoas que estão desistindo dos seus sonhos maravilhosos. Obrigado por você que assistiu esse vídeo até aqui. Durma com Deus na paz do Senhor. Cuidado com o Baitv e tchau. 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 Tchau.